Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o Coisa Sobre Você, Bianca, por aqui. Que legal que você está junto comigo mais uma vez. E, ó, já de comecinho eu vou divulgar aqui as minhas redes sociais para você que quer sugerir temas, para você que quer conversar comigo, bater um papo, tá? Eu estou lá no Instagram com o perfil arroba eubiaoliveiraoficial e lá no Facebook com a página eubiancaoliveira. Para você que está acompanhando o canal nesses últimos dias, você está ouvindo aí algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que realmente me impactaram. É claro, foram muitas pessoas que me impactaram, mas algumas entrevistas que eu tenho acesso dá para divulgar aqui. Então, eu estou divulgando aqui para a gente poder ir crescendo juntos nessa caminhada e construção da gente mesmo, né? De olhar para dentro, de ter insights, de aprender a lidar melhor com a vida e levar a vida de uma maneira mais suave. Então, eu acho que essas entrevistas vão contribuir aí para o seu crescimento, como estão contribuindo ainda para o meu crescimento. Uma dessas entrevistas é com Mário Sérgio Cortella, o filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário. O Cortella tem mais de 20 livros escritos, né? Tem muito conteúdo, uma pessoa que é apaixonada por ensinar, né? Por educar. E foi uma entrevista muito especial para mim, espero que seja especial para você também. Eu já incentivo você a pegar um bloquinho de notas e anotar os insights, porque o Cortella é assim, cada frase é uma frase de impacto, né? Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, então na sua fala a informação assim vai jorrando. A gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre redes sociais, vidas simples, como é que a gente pode estabelecer prioridades. A gente falou sobre equilíbrio, a gente falou sobre o papel da filosofia em tempos difíceis e, é claro, a gente pode aplicar para esse nosso tempo difícil agora, né? Que estamos vivendo e a gente falou também sobre religião e religiosidade. Foi um papo muito bom, espero que você goste e que a gente possa continuar nessa jornada aí de busca por entender mais sobre a gente e mais sobre o outro e levarmos uma vida cada vez mais leve e mais simples, tá bom? Então, espero que você goste, aproveite. E logo eu já quero apresentá-lo, tudo bem, professor Cortella? Cada vez melhor, você sabe que uma das coisas boas da vida é vivo estar. Que ótimo, muito obrigada pela recepção aqui, pelo espaço cedido para a gente poder conversar. Tem um termo que você usa nas suas palestras, ou usou nas suas palestras, mas me chamou muito a atenção, inclusive no seu livro também, não se desespere. Miojização, né? Que é essa vontade que a gente tem de fazer as coisas muito instantâneas. É faculdade miojo, relacionamento miojo, trabalho miojo. Como é que você enxerga isso, professor? Nós temos hoje uma vida que alguns diriam que é uma vida muito veloz, mas ela não é veloz, ela é apressada. Há uma diferença entre velocidade e pressa. Velocidade é aquilo que vai rápido e pode ir e deve ir daquele modo. Pressa é aquilo que vai de modo atabalhado, atrapalhado. Por exemplo, uma pessoa fazer velozmente é nela uma boa capacidade. Fazer apressadamente é um desvio. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para almoçar, por exemplo, mas eu não quero ter de comer apressadamente. E uma parte das pessoas hoje vive uma vida mais apressada. E uma parcela disso se deve ao fato de muita gente não ter clareza de qual é a sua prioridade. Porque, afinal de contas, você só consegue organizar as coisas quando você tem uma hierarquização daquilo que é a ordem, a necessidade e a urgência daquilo que tem que ser feito. Parte das pessoas quer fazer, de fato, tudo já, ao mesmo tempo, agora, junto. E isso gera uma desorganização, uma ansiedade imensa. E, ao mesmo tempo, um nível de frustração muito forte, à medida mesmo em que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, essa miogização do nosso cotidiano, isto é, esse instantaneísmo daquilo que nos cerca, ele é muito danoso, porque não só gera ansiedade, como gera um mal-estar grande em relação à capacidade de viver. E tanto faz a faixa etária. Você tem isso em relação às várias faixas etárias. No entanto, em relação à população mais jovem, aquela que tem menos de 30 anos de idade, isso é mais usual, à medida também em que é essa geração que está muito mais conectada em relação a plataformas digitais, que aceleram imensamente o modo de relação. Então, as pessoas entraram até, mesmo com gerações com mais idade, numa síndrome que parece um pouco o coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado? Estou atrasado. Isso gera ansiedade de um lado e desespero de outro. Inclusive, a gente não olha mais o relógio para ver que horas são. Ele não cumpre a sua função inicial, para a qual foi criado. A gente olha o relógio para saber quanto tempo falta. Sim, inclusive nós voltamos a usar, boa parte das pessoas voltou a usar relógio com ponteiro. O que, em tese, no mundo digital, seria algo contraditório. Afinal, se você está num mundo em que há a digitalização, inclusive, dos caracteres, a utilização, de novo, de relógio com ponteiro, ela, no fundo, é a manifestação um pouco desse adoecimento que a gente tem em relação até ao nosso uso do tempo, em que se supõe uma frase extremamente perigosa, porque ela é clareza de ausência de objetivos, que é, eu estou sem tempo, não tenho tempo para nada. Isto é, uma pessoa que diz uma frase como essa e esquece, que tempo é a questão de prioridade. E prioridade é uma palavra que não tem plural. Se você colocar S na palavra prioridade, ela deixa de ser. Uma pessoa que diz assim, eu tenho duas prioridades, não tem. A palavra prioridade, ela é exclusiva. Por isso, eu posso até ter uma prioridade, resolvê-la, e vou fazer isso em relação a outra, mas ter mais do que uma prioridade é não tê-las. Olha aí. Bom, essa palavra prioridade é uma palavra que me chama muito a atenção. A prioridade é mesmo, porque citando ela no plural, de fato, você não está priorizando nada. E o jovem, ele tem um pouco disso, porque ele tenta, até inclusive por conta da internet, que se faça o acesso nosso às informações, ao mundo digital, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente quer ler, quer ouvir, quer assistir tudo ao mesmo tempo. E é muita coisa para se ter hoje, para acessar hoje, o conhecimento está aí. Porém, a gente não tem critérios. E falando de internet, por vezes, assim como você mesmo diz, a gente não navega. A gente acaba naufragando nesse mar de informações. Há uma diferença entre acúmulo e seleção. Por exemplo, comer bem não é comer muito, é comer de forma seletiva. Portanto, também, o acesso ao mundo da informação não é tê-la o tempo todo. A partir de um tsunami informacional que se vive, as pessoas são soterradas no dia a dia, inclusive de maneira voluntária, pela escolha de coisas que não necessariamente estão conectadas àquilo que ela precisa. Por exemplo, você pode sim ter acesso o tempo todo a coisas que não têm relevância até no teu cotidiano. E nem significaria o interesse pela humanidade em geral. É apenas aquilo que eu chamei de um soterramento informacional, um tsunami informacional. E é claro que isso gera um sufoco contínuo em relação a isso, o que exige a capacidade de fato, como você lembrou, de ter critério. Critério é uma palavra que no grego significa separar, escolher. É preciso que eu saiba nitidamente o que é que eu desejo. Há pessoas que entram numa alivaria e entram em estado de desespero. Ela acha que ela tem que ler tudo aquilo, ver tudo aquilo, ao contrário. Se ela tem critério, ela vai naquilo que para ela é necessário. Portanto, uma parcela exatamente desse desespero, da cidade atribulada, uma cidade que a gente, por exemplo, eu que moro em São Paulo, a gente dizia que é uma cidade infernal, é ruído, é trânsito, é barulho. Isso nos tira a capacidade de, tendo o critério, fazer melhores escolhas do que aquelas que a gente vem fazendo. O importante é saber o que importa, né? Eu acho que a gente precisa, e é esse que é o grande lance, você citou a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato, quando o gato diz isso à Alice, ela fica um pouco perplexa no livro, porque ela imagina que basta perguntar para onde vai essa estrada. E é claro que não. Nós hoje temos dezenas e dezenas e dezenas de vias a seguir. Mas não existe um GPS para que você tenha as suas escolhas. O GPS serve para você ir a um lugar depois de você ter escolhido para onde você vai. Ninguém senta, por exemplo, num veículo, liga o GPS e aí ele vai. Até no GPS você tem que dizer qual é o teu destino. E há pessoas que não têm clareza em relação a isso. Claro que nem sempre se tem toda a clareza, mas é necessário ter uma certa noção de qual é o caminho que se deseja, e ele só será escolhido se tiver também nitidez em relação ao qual é o lugar que você quer chegar. Nessa hora, a imagem da Alice, ela ajuda bastante à medida em que, de fato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, para a ansiedade, é que a gente está falando de corre-corre, esse mundo de informações também, a relação da internet com essa nossa correria. Tem como, dentro dessa complexidade pós-moderna, a gente simplificar as coisas? Tem como ter uma vida simples? Simples não é carência. Simplicidade não é carência. Assim como abundância não é desperdício. Uma pessoa que tem uma vida abundante não é aquela que tem uma vida desperdiçada. Abundância é suficiência sem ausência. Uma pessoa, ela pode, digamos, você pega uma mesa de festividade, pega alguém, por exemplo, uma mesa de Natal. Há pessoas que não têm uma mesa abundante, ela tem uma mesa exorbitante. Ela tem muito além daquilo que se necessita, inclusive, algumas pessoas após uma ceia de Natal são capazes de ir agora. Onde a gente guarda tudo isso? Essa pergunta tem que ser feita antes, exatamente, para não ter ali o desperdício. Então, quando a gente olha essa condição da própria vida e aquilo que nós, é a possibilidade de ser simples, ser simples não é ser carente, é ter suficiência e ter provimento dessa suficiência. Nesta hora, há uma série de coisas à minha disposição na vida, mas eu tenho que fazer escolhas. Por exemplo, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, exceto o meu escritório que mantém um, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho. Mas muitas pessoas à minha volta têm, né? Muita gente tem. Em compensação, eu tenho outras coisas que algumas pessoas não têm. Eu tenho uma biblioteca pessoal, eu tenho o meu modo de fazer as minhas coisas. Agora, você diz assim, você, quartela, é contra? Claro que não. O que eu não quero é que isso esteja num espaço do meu dia a dia, que no meu caso específico, ele poderia ser distrativo, isto é, tirar o foco das minhas atividades. No entanto, sem o Facebook, eu teria, por exemplo, muita dificuldade de me relacionar com as pessoas que têm acesso àquilo que eu escrevo, àquilo que eu falo. Por isso que o meu escritório lida com o Facebook, que tem quase 700 mil pessoas que participam também. Ora, eu não uso WhatsApp, mas Cláudio, com quem eu sou casado, usa. Isso significa que nós vamos alternando. Isso significa também que eu não quero ser prisioneiro daquilo que eu tenho que ser senhor. Exatamente. É a questão até da informatobia, né? Tem uma galera que acha que... Não, agora pronto, vou cortar 100%, não tem nada a ver isso, eu acho que isso é um mundo capitalista, ou mundo digital, vou abortar isso, e acaba tendo fobia até de se envolver. Não há necessidade. Você pode fazer suspensões temporárias. Por exemplo, de vez em quando é gostoso ir acampar. Portanto, participar de um local onde você não tem, não necessariamente, água encanada ou eletricidade à disposição, há um certo charme também nessas condições de suspensão da eletrificação da vida. Por outro lado, eu, na minha trajetória como pai, aí eu fazia algo que agora meus filhos fazem com os meus netos. E eu, a cada seis semanas em casa, a gente tinha a semana sem micro-ondas. A cada seis semanas. Não havia uma semana sem micro-ondas, o que nos fazia ter de almoçar ou jantar juntos, esquentar a comida de uma vez só e participar ali de uma atividade. E eu frequento uma chácara próxima a São Paulo, e quando filhos e netos lá vão, ou os amigos lá, não há TV. E não haverá. Olha, eu faço programa de televisão, participo de televisão há mais de 30 anos, mas isso não significa que eu vá estruturar ali uma submissão. Por que não tem TV nesse lugar? O que a gente faz à noite lá? A gente conversa, a gente canta, a gente conta a história, a gente partilha os sonhos. E se alguém for pego no seu tablet, baixando alguma coisa no YouTube, lava a louça uma semana sem auxílio. Portanto, há uma penalidade para quem romper. Você diz, ué, mas se é contrário à TV, à tecnologia, jamais. Apenas que ela tem que ter o uso dimensionado. Tudo aquilo que é exagerado é doentio. Parece que o futuro é voltar para o passado, né? Em algumas situações, ué, por exemplo, em vários momentos, você procura na tua cidade ir a um restaurante onde haja não micro-ondas de alto nível ou um fogão de energia atômica. Você vai atrás de um fogão a lenha. Uma comida feita no fogão a lenha, ela tem para você e para mim, e para quem também partilha dessas ideias, a possibilidade de ser algo altamente encantador. Nós, por exemplo, voltamos em vários lugares a fazer a pizza em casa, em vez de comprá-la pronta ou pedi-la naquilo que se chama de delivery e que vem de maneira muito veloz. Ao contrário, vamos fazê-la. Demora. Entre uma e outra você tem um tempo muito grande. Portanto, há todo um modo de convivência. Nós não podemos confundir antigo com velho. Por exemplo, a filosofia é uma coisa que é antiga, não é velha. Velho é o que passa, né? A convivência é a velha, é aquele que não tem mais lugar. Você tem o fogão a lenha, é uma coisa que é antiga, não é velha. Nesta hora, quem achar que tudo aquilo que veio do passado já não tem mais lugar, não entende que essa vida humana é marcada por algo chamado história. E a história, ela tem coisas que são descartáveis, que é aquilo que já envelheceu, e outras que são levadas adiante, que é aquilo que permanece antigo. Eu nunca imaginei que eu fosse, por exemplo, interpelado em algum lugar para tirar uma foto ou dar um autógrafo para alguém com menos de 18 anos de idade. Outro dia, andava eu num shopping e dois jovens, nitidamente, vindo de uma escola, porque eles estavam com o uniforme escolar, deviam ter uns 15, 16 anos, pedindo para tirar comigo uma foto. E eu olhei para ele e disse, vocês têm certeza? Vocês sabem que eu sou? Eu falei, sim. E eu disse, você sabe que eu não sou artista, que eu não participei de reality show. Sim. Falei, de onde vocês me conhecem? Eles falaram, a gente já assistiu alguns vídeos teus na internet, a gente lê teus livros. Olha que interessante. A grande diferença nessa circunstância é o quanto que esse jovem hoje também se interessa um pouco por filosofia. Filosofia não resolve sempre, resolve todas as coisas. Não se movimenta o morgínio de elétrica com filosofia apenas. Não se faz uma retirada de apêndice apenas com filosofia. Não se faz com que o arroz venha à tona no campo com filosofia. Mas a filosofia nos ajuda a não ter uma vida automática e refletida, robótica. Por isso, quando você diz que você gosta também de filosofia, essa é uma preocupação que uma parte de jovens hoje tem. Pareceria, Bianca, até contraditório que no mundo de auto-tecnologia, a filosofia, que é uma coisa extremamente antiga, que ela tivesse encanto na vida de alguns jovens. E essa é uma coisa boa. A tecnologia colaborei imensamente para essa questão. Por exemplo, nunca eu tive tanto público para a leitura de livros na plataforma papel do que a partir do aparecimento da tecnologia digital. Se você imaginar, há grandes grupos que são aqueles que vendem e comerciam o mundo digital. Hoje, você olha a Amazon, por exemplo. 70% do que ela vende é livre em plataforma papel. Isto é, são mídias convergentes, que não são excludentes. Eu sou comentarista de rádio. O rádio é uma coisa do século XIX, mas ele tem presença no século XXI. E ele não exclui a TV, e a TV também se coloca junto ao teatro e ao cinema. Alguns profetizaram, no século XX, que as tecnologias seriam sempre excludentes. Isto é, existia o rádio, chegou a TV, ele desapareceria. Havia o teatro, a chegada do cinema, ia colocá-lo fora. O mundo contemporâneo não teria lugar para o circo. Ao contrário, se olha o circo de Soleil, não só ele é famosíssimo, como ele é caríssimo. E as pessoas aí, ele tem algo absolutamente magnífico, que é fazer um espetáculo em que não há uso de outros animais, em que não há crueldade em relação a outros animais. Portanto, há toda uma atualização do modo de ser que dá jovialidade, que dá juventude a essa condição. E é uma coisa boa. Agora, professor, você falou desse nosso interesse pela filosofia, por parte da juventude, e isso, de fato, vem crescendo demais, sua figura como filósofo, como professor, assim como o Leandro Carnau. Pois é, é pop. Eu, Carnau, quando é, viramos filósofos pop. Exatamente. O Clóvis de Barros Filho, também. Aliás, o escritório dele é aqui nesse espaço que nós estamos. Ah, que legal, que show. E assim, o interesse do jovem por isso parece estar atrelado também a um anseio que a gente tem de discutir sobre existência. Sim. Mas, ainda voltando na questão da filosofia, o Bauman fala, o Zygmunt Bauman, ele fala sobre a vida líquida, a modernidade líquida, e muitos olham para os jovens como assim, não, eles não querem nada sólido. Eles realmente querem uma vida líquida, uma vida que se esvai entre os dedos mesmo. Eles não querem algo consistente. Eles não querem ser inteligentes. Como é que você enxerga a juventude hoje? A primeira que é a postura de quem isso diz é arrogante, porque você dizer sobre alguém, eles não querem, eles não vão, eles não fazem, é caçar a voz. E quem pode dizer por si mesmo se quer, se vai, se pode? Tem voz e vez. Nesse sentido, essa postura arrogante é extremamente danosa e tola, porque ela é preconceituosa. Há uma parte sim dos jovens, como a maior parte dos adultos ou dos idosos, que não quer nada na vida. Há pessoas que não desejam nada que seja mais concreto. Aliás, elas têm medo daquilo que é concreto, porque o concreto exige que você cuide mais tempo. Você ter uma relação concreta, você ter um amigo concreto, exige tempo de cuidado, paciência, dedicação, afeto. Eu sempre desconfio, por exemplo, quando alguém diz numa rede social qualquer, Ah, eu tenho 300 amigos. Isso é absurdo. Não tem nem dinheiro, né, para cuidar de 300 amigos. Nenhum de nós na vida tem mais de 10 amigos. Nós temos conhecidos, nós temos colegas, nós temos gente que conosco trabalha. Mas amigos mesmo, nenhum de nós tem mais de 10. Amigo é aquela ideia que italiano, eu sou filho de italiano, os italianos dizem, a amizade que acaba nunca começou. Nesse sentido, nenhum consegue, ninguém consegue. Amigo é aquela pessoa que você, como lembrou Aristóteles, são dois corpos com uma só alma. Você pode passar décadas ou meses sem nenhum contato, mas a aproximação anímica de alma, ela é imediata. Por isso, há pessoas que temem de fato, que as relações concretas, elas precisam ser trabalhadas. Porque tal como acontecia nos anos 90, em que os japoneses fizeram aqueles pequenos robozinhos que você tinha que cuidar para que eles não falecessem. Ah, o Tamaguchi. Isso, aquilo era de uma demência estupenda. Gostoso até, mas é absolutamente virtual. E aí, se ele falecia, você voltava outra vez. A vida não é assim. Dava reset. Isso, a vida não tem isso. A vida não tem rascunha. Como disse o Paulo Leminski, meu conterrâneo paranaense, eu de Londrina, ele de Curitiba. Para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Nesse sentido, a pessoa esquece da capacidade de não ter de fato uma atração excessiva pela vida extremamente líquida, porque você pode se afogar nela. Nesse sentido, quando o Bauman tira essa ideia, ele tira, inclusive, do Manifesto Comunista, do Márcio e do Engels, de 1848, quando ambos escrevem a ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar. Mas ele está falando do final do século XIX, meados para o final do século XIX. Se aplica muito isso hoje, vale até a gente observar. Mas precisa prestar atenção. Será que eu gosto tanto daquilo que é líquido, que é evanescente, que esvai, porque é isso que me atrai, ou porque eu tenho medo de ter o concreto, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que afagar, eu tenho que lustrar, aí eu tenho que proteger, e isso dá trabalho. Talvez a pessoa que queira isso, mais do que um desejo pelo líquido, o que ela é é vagabunda em relação àquilo que dá trabalho. Olha aí, tá certo. E o vagabundo, como você coloca, é uma pessoa não só pessimista, né? Como que é essa sua explicação? Eu sempre lembro que o vagabundo é alguém que murmura, resmunga o tempo todo. A pessoa que, em vez de acender uma vela, fica maldiçando a escuridão. E a melhor maneira de ser vagabundo é ser pessimista. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada adianta ser feito. Então, não sei, não, essa juventude não tem jeito, tá perdido. Ao contrário, eu me dedico à educação escolar, há 42 anos que eu sou professor, e não perco o encantamento. Eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 e meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30, eles tinham 18. Eu fiz 40, eles tinham 18. Eu fiz 60, eles tinham 18. Cada dia eu tenho contato com o que é de mais novo na vida. Por isso, é estranhíssimo supor que se possa dizer assim, ah, eles não querem saber de nada. É arrogante, como eu disse, tolo. Muito bem. Bom, você falou que é de Londrina, mas foi de Maringá. Então, tá tudo em casa. Claro, Maringá é uma cidade canção. Você sabe que eu morei em Maringá. Ah, é? É, quando eu tinha 2 anos de idade, eu morei em Maringá. Eu tinha 2 anos de Maringá, tinha 4. É uma cidade muito jovem, naquilo que ela tem no dia a dia. Belíssima a cidade. Eu morei em uma avenida chamada Gilberto de Carvalho. Gilberto de Carvalho é exatamente o compositor mineiro que fez a música Maringá, que dá nome à cidade e que era médico. E é interessante porque é uma cidade que emana a condição de imaginar que a gente de vez em quando pode fazer cidades com nome de música. Tal como a cidade de São Paulo, onde eu moro, ela é a única das 10 maiores cidades do mundo, que nasceu num colégio. Todas as outras 9 maiores cidades do planeta nasceram num forte, numa estrutura armada. São Paulo é a única que nasceu num colégio entre as 10 maiores. Isso pode ser algum cenário. Aliás, uma cidade fundada por jovens. Tal como o jovem era Pedro I, que tinha 22 anos quando proclamou a independência. A gente sabe de muita coisa, mas a gente não sabe de tudo. Exato, exatamente. Quando você fala do veterano, você sabe que a palavra veterano tem a ver com gente velha. Veterano tem a ver com vetusto, aquele que já passou do tempo. E aquele que era mais jovem era chamado, por exemplo, antigo de calouro. Calouro, porque ele estava sempre correndo para lá e para cá, portanto em estado de calor. Sempre acalorado. E daí o calor em relação a essas coisas. Nessa hora, vale demais imaginar o quanto que a paciência, ela precisa ter o seu lugar, mas que a gente não deve confundir paciência com lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. Muito bom. Professor, a gente falou de vida simples, a gente falou da internet, da nossa acessibilidade rápida a informações. E com essa acessibilidade a tantas informações, o jovem tem buscado muito o que diz respeito à nossa existência. De onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu significo, qual é o meu papel nessa terra, propósito, missão, enfim. E tem, dentro desse contexto, crescido o ateísmo e o agnosticismo também entre os jovens. E tem jovens que dizem assim, religião não tem nada a ver. Religião é coisa de gente burra, de gente que realmente não quer conhecimento. Religião é coisa de idiota, professor? Você sabe que eu gosto sempre de lembrar que religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. Aqui tem gente que é tonta e tem gente que não é. Mas tem gente tonta na ciência, no jornalismo, na universidade e na religião. Por outro lado, eu, todas as vezes que leio algumas pesquisas que falam, como você mencionou, o crescimento de pessoas que se declaram ateístas, eu sempre lembro que o que a gente tem hoje não é um número maior de ateístas, mas é um número maior de possibilidades de dizer que é sem ter nenhum tipo de atrapalhador. Isto é, aumentou muito mais nas sociedades contemporâneas a liberdade de colocar-se como alguém que tem uma religião ou que não tem. O fato de alguém ser ateu não significa que ele não possa conviver com outros que não ouçam. Até algumas décadas não haveria como fazê-lo. Colocar-se como ateu, por exemplo, numa cidade pequena, era não fazer negócio, era não ter vendas no seu estabelecimento, era ser olhado meio de soslaio pelas outras pessoas. Por exemplo, nós tínhamos uma hegemonia católica durante muito tempo, não exclusivamente pelo perfilamento católico das pessoas, mas porque não havia como numa nação hegemonicamente católica, num ponto de partida, que outras práticas pudessem vir à tona, sem que isso criasse algum constrangimento. Até se você é comerciante, por exemplo, a 30, 40 anos de uma cidade pequena, ou você segue a reunião na maioria, é visto na igreja aos domingos, é visto confessando e comungando, ou você teria problemas, pois na minha família uma parcela dela é católica, a outra é reformada. Na minha família tem tanto sacerdotes quanto tem pastores, por exemplo. E é curioso porque hoje isso é absolutamente tranquilo, mas não foi. Alguém, por exemplo, que há 40 anos na minha cidade, Londrina, quando eu estava dela quase saindo e disse, ó, aquele é protestante, ou aquele ali é ateu, ou aquele ali pratica espírita, eram coisas que eram sussurradas, quase como se for uma forma doentia de prática. Agora, há algo que a gente não pode esquecer. Há uma diferença entre religião e religiosidade. Há pessoas que têm religiosidade, mas não têm religião. Isto é, têm reverência à vida, têm a capacidade de supor que a vida não se esgota na mera materialidade, têm a capacidade de venerar a natureza, de um certo modo, a convivência, o afeto, mas ela não pratica um culto específico. Essa pessoa tem religiosidade, mas ela não tem religião. Religião é quando você pega a religiosidade e organiza com um grupo, com um clero, com um livro, com ritos. É impossível ter religião sem religiosidade, mas é possível ter religiosidade sem religião. O que aumentou hoje? O número de pessoas que se declaram sem religião, mas as pessoas não deixam de ter religiosidade. Pode ser até dizer, teologicamente seria, mas isso é um panteísmo. Isto é, gente que acha que a natureza tem que ser honrada e tem que ser. Há momentos no Rio de Janeiro, especialmente no verão, em que ao terminar um domingo belíssimo de sol, as pessoas se juntam na beira do mar. Isso já foi mostrado várias vezes. E aplaudem. E não é um culto ao sol, né? Claro que não, não é uma heliolatria, não é uma fama heliolatrica de... É só uma reverência. Por isso, a religião não é coisa de gente tonta, a religião é coisa de gente. Há pessoas que atendem de um modo, outras atendem de outro. O Freeman Dyson, que é um estupendo físico quântico, foi inclusive parceiro do Stephen Hawking, muito mais idoso que ele, tinha uma coisa magnífica. Ele disse que um dia, quando ele tinha 4 anos de idade, ele andava com a mãe dele de mãos dadas por Manchester, na Inglaterra. E aí o Mauro falou, mãe, mãe, por que tem tanto tipo de igreja diferente? E aí a mãe deu uma resposta absolutamente sábia. Ela disse, sabe o que é filho? É que tem muito tipo de gente diferente. Se Deus quiser só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente. E o Freeman Dyson é ateu, mas isso é algo que não tem importância. O fato de ser ateu não significa que ele seja alguém antirreligioso. Por exemplo, um Estado laico, como é o caso do Brasil. Mas é um poder laico, no sentido jurídico do termo. Laico não é ateu. Laico é aquele que proclama a ideia de que a religião não pode nem ser arrastada e nem ser negada por parte do poder público. Isto é, ele nem apoia e nem tira o apoio que ela precisa ter no seu funcionamento. Por isso, há sim, um número de jovens hoje. Quando eu comecei a dar aula na Universidade Católica, há 37 anos, era difícil se eu perguntasse em sala de aula quem tem religião. Poucos jovens responderiam. Porque nos anos 70 e nos anos 80 havia uma recusa muito forte por parte do João e essa questão. Depois, hoje é comum se eu perguntar. Alguns dirão que sim, outros que não. Outros que terão, outros que são agnósticos, outros que são céticos. Mas eu quero lembrar uma coisa que vale sempre. Religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. Mas eu vou insistir. É que tem gente que é tonta e gente que não é. E é engraçado porque tanto as pessoas que têm uma religião quanto as que não têm, elas ficam se degladiando por conta. Não, eu tenho uma religião, eu sou mais inteligente do que o ateu. Ou o ateu não. Eu não tenho uma religião, por isso que eu sou mais inteligente do que você. E fica uma coisa meio, totalmente sem objetivo. Olha, há muitos modos de ser humano. Há muitos modos de ser humano. Não há um exclusivo. Aí, nesse sentido, uma pessoa que tem uma prática religiosa, ela terá que ter uma religião muito estranha, para que ela não acolha a outra pessoa apenas porque ela não tem. Se você pegar, por exemplo, as mensagens dentro do cristianismo, uma das coisas mais belas que o cristianismo trouxe à história da humanidade foi a noção de fraternidade sem exclusão. Isto é a frase clássica. Não é judeu, nem grego, nem mulher, nem estrangeiro. Isto é, todos somos irmãos. A ideia de amar o próximo como a si mesmo, substituindo qualquer outro mandamento, ela é uma mensagem fortíssima, independentemente da pessoa ter uma religião ou não. E, nesse sentido, alguém que tem uma percepção religiosa, uma prática que é excludente, que anula a outra pessoa, talvez ela não tenha uma religião. Talvez ela tenha uma ação política, e essa ação pode se aproximar, claro, daquilo que é a prática, extremamente danosa da convivência. Se uma religião boa, uma religião que liberta, uma religião que encanta, é aquela que agrega e não aquela que desagrega. Por isso, congregação é para trazer junto, não é para colocar do lado de fora. Eu sempre desconfio de gente que fala em nome de Deus. Sempre desconfio. Sempre, eu acho que tem algum tipo de perturbação. Que quer fazer o mal em nome de Deus, ou até fazer o bem. O bem. Diga assim, eu faço isso em nome de Deus. Imagina, quem é você? Quem sou eu para decidir o que é que Deus faz ou faria? Nesse sentido, quer fazer o bem? Faça em seu próprio nome. Exatamente. Eu vejo também uma ânsia das pessoas preencherem o coração com algo. Isso com religião, outras coisas. Mas a gente está em busca da tal felicidade, professor. E aí, a gente vai alcançar essa felicidade? A pessoa que supuser que a felicidade está em algum lugar no futuro, não vai chegar até lá. A felicidade não é o lugar onde você chega. A felicidade é uma vivência momentânea, episódica, ocasional. Ninguém será feliz um dia. Inclusive, porque a felicidade contínua, sem interrupção, é uma forma de tolice. Tem que ser absolutamente demente para ser feliz o tempo todo. O mundo tem problema, tem encrenca, tem dificuldade. Alguém que está sempre rindo e feliz, ele é bobo. Ele não é alguém que está feliz. Concretamente, a felicidade é aquilo que a gente permite que venha à tona nos momentos que pode vir. E não vem sempre. Não vem o tempo todo. Não vem de todos os lugares. Nesse sentido, quando a pessoa diz, ah, um dia vou ser feliz, lamento. Pode desistir, jamais será. Com agora outra pessoa que diz assim, eu quero ser feliz em algumas situações, faça com que aquelas em que isso é possível, elas possam vir sem que sejam interrompidas.